Música Bastante, em 25, 26 anos quase, desde um tasquinho numa quinta na Maia, depois o restaurante Miguel, onde fizemos os primeiros jantares vínicos, os primeiros jantares de cocessão, depois a Bulamber, que foi um marco, durante 10 anos, mais de 10 anos. Então, aqui em Lisboa, também vários projetos e agora com duas, três coisas mais na linha da frente. Música Embaixo, o Mercado Café, cozinha mais informal, um bocadinho à base dos petiscos, coisas que já vêm do meu tempo do Porto, do bebê gourmet. Fui dos primeiros a voltar aos petiscos, já há mais de uns 12 anos atrás. O Lumni, que está em arranque, onde quer ir para uma cozinha um bocado mais elaborada, embora eu pense que a minha cozinha tem sempre uma componente de conforto também, e muita associação à cozinha portuguesa, e o LES, que é uma cozinha mais livre, que eu gosto muito de fazer também, em que não tenho prisões de associação a Portugal ou outras coisas. E para já quero é consolidar estes projetos novos, que vieram todos muito juntos e que tem sido um desafio consolidar isto. Também o treino de mão de obra, há todo o trabalho a fazer, por isso, neste momento, a minha prioridade é absolutamente esta. Eventualmente, outro objetivo é vir a trabalhar um bocado menos, e ter um pouco mais tempo para outras coisas. Eu posso dizer o que Lisboa me deu a mim. Em 2009, quando transitei para cá, vinha assim um bocadinho desamparado, um bocadinho triste, com algumas coisas do passado. E fui bem recebido aqui, fiz primeiro os petiscos do Descartes, e a forma como fui recebido, de facto, foi para mim muito positivo. Tenho estado um pouco também no Porto, tenho estado no Descartes-Gaia, por isso, acho que tenho-me reconciliado com o Porto, por um lado, mas estou muito bem aqui. Ui, perguntar assim de repente é difícil. Sabe que com todas as comidas que o professor está a fazer deste lado e aquele, às vezes o que mais me apetece é um bife colhado. Eu gosto de coisas assim, descomprometidas. Às vezes vou, tenho curiosidade naturalmente, de provar coisas mais elaboradas da colegas do meu. E aí Legenda Adriana Zanotto